Que tal se a gente para de brigar? Para de insegurança de ficar mexendo no meu celular Que tal parar de se incomodar quando olho pro lado Ficar de cara feia discutindo quando entro no carro Para de ciúme, não tem nada a ver Eu amo só você, não dá pra esconder Tá na cara, todo mundo vê Que o meu coração é seu de mais ninguém Você me faz tão bem, tão bem Eu não te largo, não te troco, não te empresto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim Eu não te largo, não te trago, não te empresto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim Pra sempre E não tem nada a ver Eu amo só você, não tem nada a ver Você tá na cara, todo mundo vê Que o meu coração é seu de mais ninguém Você tá na cara, todo mundo vê 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 Você tá na cara, todo mundo vê